E nesta sexta-feira em Três Lagoas os termômetros registram a máxima de 31 graus. Ontem à tarde tivemos pancadas de chuva em alguns pontos da cidade e o calor veio com tudo, né gente? Nossa, um sol ardido que pegou todos nós Três Lagoenses de surpresa. Vamos dar uma olhadinha lá fora para saber como que está o tempo agora. Estava vindo aqui para a TV e já estava chuviscando, então está nublado, nuvens carregadas aqui em Três Lagoas e já já chove, já já tem chuva aqui para a nossa cidade. E falando não só aqui de Três Lagoas, mas toda a costa leste, né, no final de semana tem previsão de chuva no período da tarde e da noite. Então, manhã de sol com algumas nuvens e à noite aquela chuva rápida. Vamos saber então como que ficam os termômetros para este final de semana. Três Lagoas, tempo nublado, né, máxima de 32 graus. Brasilândia, 31 graus de máxima e tem chuva lá em Brasilândia, hein? Água clara, o sol dá as caras, mas também tem uma previsão de chuva por lá no domingo e a máxima será de 33 graus. Em Aparecida do Tabuado, máxima de 31 graus, tem sol por lá também. Paranaíba, 30 graus e Inocência, 31 graus. Israel, com você!